Não cresce mais nunca. Hã? Não. Tutanada do touro. É, tem rapaz dura para dar o talento. Aí o Jônio Viana passando inveja em nós. Vem para cá, Jônio Viana. Passar uma semana mais nós. Não, e eu já vi que tem móis de galinha, né? O Aras está crescente. Aras TM. Tiago 103. Martônio Fih. Não compre que isso aqui é na pegada do tutano. Na rapa dura. O arroz solto. E o velho pirão seco, né? Aulas. Quer endurecer o tutano? Endurecer o pé. Vem para o completo. Já disse a ervas medicinais. Mardonio Dias. Pô, fica dizendo. Ai, eu estou com desfe... Como é o nome? Desfluência? Como é o nome? Deficiência. É, de vitaminas. É. Deficiência e vitamina. É, olha, vem para cá. Para nós dajeitar. Trinta dias. Chama. Sai daqui querendo cobrir até as paredes. Como é o nome? Desfusão ereto. O quê? O nome que eu estava dizendo não soube dizer na hora da... Desfusão ereto é o quê? Estou tentando com a rapadura. O que é desfusão ereto? O cabra não consegue subir a montanha, mano. Já.